E aí turma, mais um vídeozão pra vocês Rapaziada, isso aqui é o pimentão Mirella Foi transplantado aí na área Com bastante nematóide, que você viu no início do vídeo No início do plantio, os preparos e tal Mas, veja aí, como é que tá Certo, plantinha já destravaram Veja aí Completando aí 20 dias pós plantio Certo Os mudinhas vieram muito, sofri da estufa Tive problemas lá Mas, veja como é que tá indo aí Perfeito, né A área de, são 50 mil plantas Certo Tava aplicando, começou a chover, parei ali Mas aí ó, tá indo bem, tô gostando aqui do resultado E é isso né rapaziada, a gente trabalha pra isso Fazer mais uma festa de hoje já Foi feita aqui, a aplicação aqui do verango Certo É, layout Agora vamos entrar com mais uma aplicação agora com Abamectine 400 Certo É, daqui mais 15 dias Mais uma aplicação de verango Limits Né, e layout de novo Pra tá então concretizando aí o O manejo, né Pra nematóide Ah Luca, vai ter só essa aplicação? Não Vai ter muito mais aplicações, né pessoal Fazer uma sequência Porque essa área aqui, pessoal Não é brincadeira, cara Que não é brincadeira Que tem muito nematóide Então Tem de investir Investir pesado Ah, mas por que plantar nessa área e tal? Porque pessoal A gente trata do café Automaticamente plantando no meio do Do café Na área com nematóide A gente trata do café E a resposta é essa aí Ó, quanto café tá bonito já Poucas festas Já tá todo bonito, certo? Então é isso Vídeozão pra vocês Se gostar, deixa aquele likezão Se inscreve no canal Muito obrigado por assistir esse vídeo Fica com Deus E valeu, valeu, rapaziada